Bom dia pessoal, estou fazendo revisão de uma caixa padrão, já tirei as abelhas, os favos, muita fumaça aqui atrapalhando, e a caixa está assim, totalmente cheia de abelha, essa transferência deu certo, foi recentemente, tá, os quadros estão assim já, subiram um pouco além dos quadros, mas, tá, parte de fio, parte de mel, isso aqui é mel, a parte de cima, a parte de baixo são os fios, tá, os quadros estão todos cheios, todos eles, então, vou colocar agora a melgueira, pois tem muita abelha, muita, então, o quadro, a caixa-mãe, como eu chamo, ela está totalmente cheia, então, a goija põe a melgueira, eu estarei mostrando o andamento para vocês, se o eterno permitir.